Declamo dos versos de Adriano Silva Alves, a poesia Estril Ainda te espero, no outro lado dos caminhos Na outra face da saudade, na mesma voz dos silêncios Ainda te espero, meu igual, pelo tempo, pelos ventos, pela vida Fomos, meu igual, a sombra repetida Entre a luz do sol refletida e a delicadeza contida Na pele as guia dos pastos Fomos, sim, os repetidos passos Nas distâncias grandes de horizontes largos E destinos derramados pela paciência do andar Vivemos e dividimos cada flor, cada espinho E a aurora dos descaminhos, nascidos nas noites grandes Onde os sonhos vão adiante E a alma ganha semblantes De esperas e recomeços Eu e tu, por companheiros Eu e tu, no mesmo espelho Que a guarda tornava um Meu igual, alma em comum Em cada abraço sentido Em cada olhar dividido Entre o campo e os silêncios Aromas, geadas e lenços De acenos brancos e rubros E os delicados sussurros De amores, matos e sangas Meu igual, a vida anda E o tempo segue seus passos E a nossa sombra nos pastos Não soube lhe acompanhar Cansada, quis se apagar E hoje só resta lembrar O que a razão não esquece E cada sonho repete No puro olhar da saudade Saudade, meu igual Saudade dos nossos passos Da nossa sombra nos pastos Nosso chão Nossos caminhos Das distâncias Dos espinhos Dos horizontes Estradas Saudade a minha guardada Junto aos silêncios Por dentro De tocar o céu dos ventos Depois de ter teu abraço Hoje, meu igual Falta um pedaço Parte de mim o teu aço O teu olhar sensitivo Hoje Encontro motivos Lagrimados e sentidos Que caem da prece dos olhos E formam a simples imagem Igual na forma da guarda Eu e tu Por companheiros Eu e tu Num mesmo espelho Eu e tu Apenas um E esta saudade comum Reinventando as distâncias Os aromas Tomas as fragrâncias Das flores Do chão Dos pastos Nossa sombra Nossos passos Minhas botas Pés descalço O teu aço Teu abraço Teu destino Tempo antigo Meus silêncios Meus silêncios Sensitivos Eu e tu Por companheiros Eu e tu Num mesmo espelho Eu e tu Apenas um Ainda te espero No outro lado dos caminhos Na outra face das saudades Na outra voz dos silêncios Ainda espero teu abraço Meu igual Meu par de estrelos Muito obrigada Eu e o porteiro O autor Juarez Machado de Farias Amadrinhada por Caique Melo Amadrinhada por Amadrinhada por